O processo de impedimento da presidenta Dilma é aprovado na Câmara e segue para o Senado. Em entrevista, a presidenta reafirma que não cometeu crime de responsabilidade e que o processo não tem base de sustentação. Se diz injustiçada e afirma que a democracia é sempre o lado certo da história e sem ela não há crescimento econômico. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Operadoras de banda larga fixa não poderão limitar franquia de dados sem oferecer ao assinante serviço para acompanhar o consumo. Vacinação contra a gripe é antecipada em alguns estados e no Distrito Federal. A campanha em todo o país começa no dia 30 de abril. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff fez hoje um pronunciamento e disse se sentir injustiçada com a aprovação ontem do processo de impedimento na Câmara dos Deputados. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff falou, depois da admissibilidade pela Câmara dos Deputados, do processo de impedimento que nesta segunda-feira seguiu para o Senado Federal, casa responsável pelo julgamento e pela decisão final em relação à questão. A presidenta Dilma Rousseff se disse injustiçada e indignada porque tem a consciência tranquila de que nunca cometeu um ato em favor próprio, como por exemplo, o enriquecimento ilícito e de que também não cometeu crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo. Por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Dilma Rousseff disse que enfrenta um golpe de Estado, mas afirmou que tem força, coragem e ânimo para enfrentar essa injustiça e continuar lutando pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça. É condenar inocentes. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como ser o produto da sua democracia sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai se defender no Senado Federal, onde existe uma interlocução melhor do que na Câmara dos Deputados, que o Supremo Tribunal Federal não julgou o mérito do processo de impedimento, mas, ao mesmo tempo, delimitou os dois pontos principais desse processo, que são os decretos orçamentários e as chamadas pedaladas fiscais, o que, na visão da presidenta Dilma Rousseff, foi uma vitória para o governo e que vai lutar até o fim, porque o mandato é importante para a democracia. A democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou, foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que, ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza. Eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. e quero dizer aos senhores que, ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é, simples e exclusivamente, uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato. Não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que apenas um governo eleito pelo voto universal, secreto e livre dos cidadãos brasileiros e brasileiras pode garantir que o país retome o crescimento econômico e a geração de empregos e dê continuidade aos programas sociais. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E lá no Palácio do Planalto, deputados de partidos da base aliada foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Eles falaram sobre a expectativa no Senado da votação do processo de afastamento da presidenta. Nós estamos firmes para continuarmos a luta. Uma luta que agora vai para o Senado, mas que a nossa participação continua importante nas ruas, nas relações que temos com o Senado para barrarmos o golpe no Senado. A partir de agora, são dois momentos no Senado Federal. O governo está já trabalhando a partir de agora, claro, para que possa... Aquilo que aconteceu na Câmara ontem não aconteça no Senado Federal. Então, nós estamos aqui todos unidos, né? Vemos aqui, agradecimento ao presidente, mas estamos unidos, como sempre, para irmos à luta, mais uma vez, ao trabalho das estratégias montadas por esse grupo de companheiros. O Senado, ele vai reagir ao processo de desgaste de ontem, do desnudamento do Parlamento, daquelas falas que todo mundo viu, que mostrou bem qual é a qualidade, o nível da maioria daquele Parlamento. E o Senado, certamente, receberá também uma pressão mais intensa da saída das ruas do que a própria Câmara recebeu. Então, não vejo equilíbrio e estabilidade ao contrário. Por isso, o resultado do Senado, ninguém pode prever ainda a nossa disputa para ganhar e eu acho que as ruas vão responder muito fortemente a isso. Bom, e na noite deste domingo, a Câmara dos Deputados aprovou a admissão do impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O processo agora segue para o Senado. Vamos conhecer como será o rito nesta casa. A Câmara aprovou a admissão do processo que vai agora ser encaminhado ao Senado, casa que tenha decisão final. No Senado, o processo vai ter de seguir um rito. O presidente da casa, Renan Calheiros, tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes proporcional ao tamanho das bancadas. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em 10 dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, se não for alcançado o número de 41 senadores pelo recebimento, o processo é encerrado. Caso este número seja alcançado, a presidenta é afastada por 180 dias e assume interinamente o vice Michel Temer. Aí também começa a ser contado o prazo de 20 dias para a defesa da presidenta, período em que são apresentadas provas e ouvidas testemunhas, inclusive a própria presidenta que pode falar no Senado Federal. Mas ela não é obrigada a comparecer. Ela pode se manifestar pela defesa. Apontar falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta. Essa é a estratégia do advogado-geral da União para evitar no Senado o impedimento de Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso no judiciário ainda e podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. Em nota, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, afirmou que o processo de impeachment contra a presidenta é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos às melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços e à inclusão social e à redução da pobreza. Jacques Wagner também considera que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país e disse que confia nos senadores e espera que seja dada uma maior possibilidade para que Dilma Rousseff se defenda das acusações. Operadoras de banda larga fixa não vão poder limitar a franquia de dados sem oferecer ao assinante meios para acompanhar o consumo. A determinação foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações a Anatel. A empresa que não seguir a regra pode pagar até 10 milhões de reais em multa. Surpresa para os consumidores. Operadoras de internet banda larga fixa anunciaram que vão passar a restringir o serviço quando o assinante alcançar o limite do pacote contratado, a diminuição da velocidade e cobrança de tráfego excedente podem ser algumas das medidas adotadas. Aqui nós temos e não temos porque tem em alguns lugares mas é aquela internet e quando você paga em casa já é um custo tão alto e agora eles ainda querem te limitar a isso eu acho errado. Qualquer tipo de download de dados que a gente utiliza já é o bastante se limitar isso a internet vai retroceder todo o processo. Algumas operadoras já previam a cobrança nos contratos mais recentes mas assinantes dizem que a comunicação sobre as restrições não é clara. O que eu fiquei sabendo é que já vem no contrato só que em momento algum na hora de assinar o contrato eles avisam. Até agora a gente não recebeu nenhum comunicado em casa sobre isso não. A internet limitada vai complicar a situação em casa. O governo federal está acompanhando a adoção dessas medidas pelas empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou como medida cautelar que as prestadoras de banda larga fixa não reduzam a velocidade não suspendam o serviço e nem cobrem tráfego excedente após o esgotamento da franquia até que sejam disponibilizadas aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço. Nós não estamos proibindo a cobrança de serviços adicionais mas nós estamos dizendo é importante que nós que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo dos dados que ele está consumindo e principalmente quais são os aplicativos quais são os jogos quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado ou seja a sua franquia a empresa terá que fornecer toda a informação para o usuário para que ele decida qual é o melhor plano que ele tem familiar ou residencial para que ele possa acompanhar o seu volume de consumo A medida da Anatel prevê multa de 150 mil reais por dia para as empresas que descumprirem as determinações e as operadoras só poderão fazer as modificações se comprovarem o cumprimento das exigências Até que conheça as ferramentas e entenda que elas estão adequadas e efetivas ao consumidor a partir daí a empresa depois de 90 dias poderá implementar a redução de velocidade Uma em cada cinco cidades do país já conta com salas de controle para o combate ao Aedes aegypti No total 1.094 cidades instalaram unidades como essas Dessas 143 municípios com maior classificação de risco criaram centros para ações de controle do mosquito As salas permitem reforçar as estratégias de enfrentamento ao Aedes e qualificam as informações sobre as visitas aos imóveis Esses centros também atualizam informações sobre mobilização e remetem os dados das visitas às salas estaduais além de envolverem diversos setores da sociedade no enfrentamento ao mosquito A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 30 de abril e vai até 20 de maio Mas alguns municípios anteciparam o calendário Hoje a campanha começou em seis estados e também no Distrito Federal No Distrito Federal a antecipação da vacina vale para os trabalhadores da área da saúde das redes pública e privada Crianças de seis meses a cinco anos incompletos gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto Neste Poço de Saúde de Brasília as crianças eram maioria É uma coisa muito importante deixar a vacina todas em dias Temos que prevenir Agora eu vou ficar bem mais aliviada Com certeza Prevenida Os profissionais de saúde e as grávidas também foram garantir a proteção contra a gripe Já aproveitei logo e vim no primeiro dia Além do Distrito Federal a vacinação também foi antecipada em outros seis estados Espírito Santo Pernambuco Bahia Goiás Pará e Roraima Já os estados de São Paulo e Amapá começaram a campanha na semana passada A partir do recebimento das doses a decisão de antecipar o calendário de vacinação é de cada secretarista do Aldo Saúde A campanha nacional tem início oficialmente em todo o país no dia 30 de abril quando vai ocorrer o dia D da imunização O Ministério da Saúde explica que realiza todos os anos a campanha nacional de vacinação contra a gripe porque o vírus influenza muda constantemente e é preciso imunizar para prevenir complicações e também reduzir o número de internações de pessoas infectadas pelo vírus da gripe A vacinação de grupos prioritários é considerada a principal ação para evitar a infecção por gripe Além dela o Ministério da Saúde reforça que a população deve adotar medidas simples de prevenção como lavar e higienizar as mãos com frequência evitar aglomerações e ambientes fechados e quando não for possível manter o local ventilado como no transporte público A população não necessariamente precisa trabalhar em sistema de alerta de pânico A gripe ou influenza causada pelo H1N1 ela vai se comportar diferente de acordo com cada indivíduo então assim não é que ela é uma gripe mais agressiva seja uma infecção mais agressiva de um vírus mais agressivo que outros que causa a gripe isso depende do status imunológico de cada indivíduo A população também deve ficar atenta aos sintomas de infecção pelo H1N1 Você tem a febre em torno de 38 ou acima de 38 graus é dor no corpo a coriza e tosse seca Entre 1º e 15 de abril o Ministério da Saúde enviou aos estados as primeiras remessas da vacina contra a influenza são cerca de 25 milhões de doses E cidades que ainda não participam e querem aderir ao programa Mais Médicos vão ter uma nova chance Além disso 1.400 vagas serão ofertadas para repor os profissionais nas cidades que já são atendidas pelo programa Podem se inscrever médicos brasileiros com registro no país e em caso de não preenchimento os médicos brasileiros formados no exterior Para participar basta acessar o sistema do Mais Médicos até o dia 22 de abril Todos os detalhes estão em saúde.gov.br Foi prorrogado até quarta-feira dia 20 o prazo para pedir a indicação de um local para fazer o simulado online do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano A iniciativa atende quem não tem acesso à internet 2 milhões e 200 mil estudantes do último ano do Ensino Médio inscritos na plataforma Hora do Enem devem fazer os simulados no dia 30 A Hora do Enem é uma plataforma na internet que traz além de simulados dicas videoaulas e planos de estudo de graça Uma medida proíbe a distribuição e a venda do pescado da região da Foz do Rio Doce por causa do risco de contaminação A decisão da Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária abrange parte do litoral do Espírito Santo O Rio Doce foi atingido pela lama tóxica em novembro do ano passado depois do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana Começa no Rio de Janeiro mais um evento teste para os Jogos Olímpicos São provas de precisão que exigem capacidade psicológica força e resistência A prova de tiro esportivo vai definir a última vaga para o país sede Nesse esporte até a própria respiração do atleta atrapalha a pontaria Muitos usam óculos especiais com tecnologia para informar quando o corpo está mais estabilizado para fazer o disparo Os alvos são eletrônicos e mesmo a 50 metros de distância é possível saber segundos depois como foi o resultado Mas com tanta tecnologia se engana quem acha que esse esporte é coisa do século XXI O tiro esportivo marcou a história da participação brasileira nas Olimpíadas O esporte foi responsável pela primeira medalha olímpica do país de ouro nos Jogos da Antuérpia na Bélgica em 1920 Quase um século depois o Brasil tem hoje mais de 300 atletas que recebem apoio do Bolsa Atleta do governo federal para praticar o esporte É o caso de Júlio Almeida que já conquistou várias medalhas inclusive a de ouro nos últimos jogos Pan-Americanos de Toronto e conta com o apoio do Bolsa Atleta Ajuda muito Ajuda muito Antes de ter o Bolsa Atleta eu era obrigado a colocar o dinheiro do meu salário que eu trabalho não sou só atleta eu era obrigado a colocar o meu dinheiro para custear as despesas e é caro é um esporte muito caro Então o Bolsa Atleta hoje ele me permite que eu não precise ficar tirando dinheiro na minha casa para colocar no esporte Então o Bolsa Atleta é sensacional para a gente para os atletas foi muito bom O complexo que tem área total de 50 mil metros quadrados foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e depois reformado para abrigar as Olimpíadas e para Olimpíadas com recursos federais que somam cerca de 38 milhões de reais é o mais moderno da América Latina como afirma o técnico do brasileiro Felipe Vu que hoje lidera o ranking mundial Desde os Jogos Pan-Americanos de 2007 esse estande foi já construído com os alvos eletrônicos Então em nenhum lugar no Brasil a gente tem estandes de tiro com alvo eletrônico com alvo de papel tem muitos Então para a gente ter um treinamento técnico correto a nível internacional ele tem que ser feito aqui A delegação Olímpica Brasileira para os Jogos do Rio contará com 29 homens e 14 mulheres O NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã Até lá continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e aí a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal